E aí galera, começando mais um vídeo alucinante do TV Juan, o meu nome é Juan e começando com um vídeo alucinante de uma notícia exclusiva com um novo filme do Humble 6, vai rolar mais um filme da trilogia do Humble, o Humble 6 aí está para lançar agora nesse ano, vamos ver esse trailer e comentar esse trailer do filme do Humble, e antes de começarmos esse filme, que deixe seu like, que ative o sininho, se inscreva, se inscreva, isso ajuda bastante aqui o canal, vamos fazer bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos, dependemos da gentileza de vocês, isso ajuda bastante aqui o canal, o canal não se esqueçam de ativar o sininho para o YouTube, recomendar meus vídeos também, isso ajuda bastante, e comentem comentários positivos, coisas boas, né, não porcaria, entendeu, e antes de começarmos, que baixe a vinheta, TV Juan. Então vamos lá então, sem rolar a série, vamos ver e comentar esse trailer do novo filme do Humble 6, que está para lançar agora em 2020 e 2024, né, e não sei se vai se iniciando ou no ano que vem, mas está dizendo ali que vai ser em 2024, e estamos na expectativa também para ver a continuação da história desse filme, né, então vamos ver e comentar esse trailer então, vamos lá. Então vamos lá, então galera, vamos ver e comentar esse trailer do filme do Humble 6, que vai ser lançado, The Never Bloods, o novo, o novo, o novo Humble, né, o novo, não sei quem ali, quem souber ali, que deixe nos comentários aí, né, então vai rolar esse novo filme do Humble aí, vamos ver esse comentário exclusivo, ver e comentário, esse trailer do filme do Humble 6, então vamos lá então. Muitos dos meus amados estão vindo para sempre. Mas eu vou continuar a lutar. Muitos dos meus amados estão vindo para sempre. Muitos dos meus amados estão vindo para sempre. Muitos dos meus amados. Ninguém vai postar, né. Muitos dos meus amados estão vindo para sempre. Pega, galera, em 2024, vamos comentar. vamos comentar esse trailer aqui por cima a gente vê que tem um avião sobrevoando algum lugar ali que ele vai ter que provavelmente vai ter que guerrear com alguém com algum exército ali né alguma de alguma região ali né tem que tá aqui tem a cena do último último filme do rambo ali né quando quando ele 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 senta nessa cadeira lá na no sítio dele onde ele fez a dele perdeu a a menina lá que a a nora dele né eu acho a nora você quer filha de algum filha dele com alguém ali da família dele ali então aí o final do filme né do filme 4 não 4 não do 5 né no final do filme 5 do rambo esse é o final do filme 5 do rambo né que é a finaleira lá então provavelmente aqui é o easter egg da finalização e vai ser provavelmente uma continuação do 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 filme do rambo 4 do rambo 4 né 4 não do 5 me perdoe vai ser uma continuação do rambo 5 porque aqui no rambo 5 no final quando ele ele mata toda aquela aquele aquela máfia máfia lá do máfia não aquela gangue do mexicana lá né ele acaba sentando nessa cadeira né ele acaba sentando nessa cadeira que era do pai dele né se não me engano né foi o que a senhora ali falou falou ali naquela cadeira do pai dele então então aqui é o final do filme do rambo 5 então daqui vai ter continuação do rambo 5 pra esse 6 aí né que vai ter uma continuação desse filme aí porque tem esse easter egg aqui dele sentado nessa cadeira provavelmente tem uma conexão com esse filme com esse filme e com esse filme do rambo 6 né o california filmes balboa produções olha só a gente tem a produção do balboa balboa produções gu commerce aqui tivê aqui assim a fkea o marcha dele é o aquitoflash ou aqui nessa cena beaucoupまあi dica que é sério e ou aquiSA cena a sobrinha dele né que ele perdeu lá a menina aqui essa cena que provavelmente deve ser um filme novo esse aqui já não cheguei a ver ó aqui provavelmente vocês vão chegar aqui deve ser os bandidos ou é uma máfia uma quadrinha né tá aqui no armazém não é uma fábrica abandonada que a gente vê que é uma fábrica gigantesca aqui né você vê que uma fábrica abandonada que é toda gigantesca é gigante aqui o lugar né e aqui se não me engano isso aqui é um aeroporto é um aeroporto ou é um aeroporto ou é um aeroporto do exército americano né ó aqui temos aqui a cena do rambo a gente vê aqui a cena do rambo ó aqui provavelmente essa aqui aquela cena do filme do rambo 5 ele tá preparando as armadilhas para para destruir com a quadrilha dos mexicanos lá né que é uma quadrilha de de tráficos de mulheres sexual sexuais né então aí você vê que aquilo tá na fazenda dele e provavelmente vai ter uma continuação desse filme dos cinco por seis né né aqui a cena do filme do rambo 5 aqui a gente vê que provavelmente aqui é um navio deve estar deve estar aqui na em algum 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 negócio de de atramentos aqui de navios aqui na nos estados unidos né deve estar trazendo alguma mercadoria e do dos dos mafiosos aqui né dos traficantes ó aqui a gente vê provavelmente não sei se a fazenda dele ou é uma cena nova do do filme do Rambo 6 né que provavelmente deve ser cena do Rambo 6, aqui dá pra ver que é CGI, mas aqui dá pra ver que aqui é a fazenda dele, fazenda do filme do Rambo 5, você vê que tem a fazenda do Rambo 5 aqui atrás, só que esse cara aqui é novo, ou deve ser a máfia mais gringa dos mexicanos lá né, como se fosse uma galera de traficantes ali né, e ali já é a máfia mais tranquila né, então aqui dá pra ver que o cara aqui, esse cara aqui veio na fazenda dele, né, então provavelmente vai, o filme vai começar com ele na fazenda dele ali, depois dos acontecimentos que aconteceu no filme 5 né, né, porque esse cara aqui tá saindo da fazenda dele, e aqui provavelmente deve ser o Rambo, aqui atrás, com a picape dele ó, você vê que aqui é a picape dele, né, seguindo o cara ali né, aqui ó, aqui a gente vê, olha aqui, olha que cena irada essa cena, olha só que cena alucinante galera, a cena do Rambo, provavelmente é do Rambo, o outro deve ser do outro filme também né, mas a gente vê que é do Rambo né, O que você vai fazer agora? Está demonstrando que ele está no navio, está tracado e deve ter chegado alguma mercadoria de alguma coisa aqui para eles E eles estão protegendo a mercadoria do Rambo ali Aqui é o Rambo do filme do 5 Provavelmente a continuação do final do Rambo 5 ali para a pressa do filme 6 Aqui é aquela senhora que estava morando com ele no começo Não sei se é alguma tia dele, é alguma parente dele Agora eu não sei o que é Se é uma tia, uma irmã dele Porque ela estava morando antes ali Se a menina lá que faleceu lá era sobrinha dele Foi levada para o tráfico De tráfico sexual lá Então aqui ela vai aparecer no filme 6 também Ela está aqui, então ela vai aparecer no filme 6 Também eu não sei se esse cara está seguindo ele Está seguindo ele ou vai se aliar junto com o Rambo Ou é um amigo do Rambo ali Que ele possa ter encontrado ali A gente só vai saber assistindo o filme ali Quando for lançado Essa cena aqui provavelmente deve ser a nova Do filme novo Eu não cheguei a ver Não, acho que provavelmente aqui deve ser da Do filme 5 Quando ele vai atrás da sobrinha dele lá na casa da guria Da amiga dela lá Que ela vendeu a amiga dela para os caras dos tráficos De mulheres lá, né? Para sexo Então aqui deve ser provavelmente aquela cena lá Que ele vai atrás dela para saber a sobrinha dele E entra na casa dela para saber das informações E a faca na mesa para intimidar ela ali, né? Provavelmente deve ser a 60 mil Silvestre está falando Aqui já é a cena do filme novo Esse cara aqui provavelmente deve ser aquele cara que fez o O juiz, né? O justiceiro, né? O justiceiro, não o juiz É o justiceiro Esse cara fez aqui Fez o filme do justiceiro aqui Provavelmente deve ser aquele ator lá E ele deve estar interpretando algum amigo dele Algum conhecido do Humble ali, né? Do John ali, né? John no Humble Live o resto da sua vida em paz Aqui ele está na navegão Do exército lá Aqui ele está na cena Olha, está acontecendo com um cara junto lá, ó Provavelmente esse cara vai ajudar E tem outro aqui atrás também Provavelmente eles vão ajudar o Humble Na missão Na missão que vai acontecer ali, né? Ó, é É É John John Benetton Berthold John Berthold Eu acho que deve ser esse cara aqui É o John Benetton Ó Aqui a gente vê ali o O Humble aqui atrás, ó É Aqui, ó Aqui é no navio, ó Não sei se esse navio aqui é meio abandonado Né? Porque se ele... A bondadada não tá Porque ele tá com... Com mercadorias em cima Então ele... Ele tá em funcionamento, né? Nada vai me impedir Ó Humble The Never Blood 2024 Olha só Essa é a cena do filme Do Humble 5 Quando ele tá na fazenda Quando ele fez a... As armadilhas Pros traficantes mexicanos lá Que foram guerrear com ele Foram atrás dele, né? Então daí ele vai... Ele teve que fazer as armadilhas Pra caçar o cara Senão eles vão matar o cara aqui, né? Então a gente vê que aqui Que é o do filme 5 Então vai ter uma continuação Do filme 5 pro filme 6 Né? Do Humble aqui Né? Aqui são essas... Olha só que legal Aqui a gente vê que tá até dentro do túnel, ó Provavelmente ele deve ter refeito Os túneis ali de novo, né? Deve ter refeito ali Todas as coisas do túnel Porque aqui é a cena Eu não sei se é a cena do filme 5 Porque aqui aparece ele dentro do túnel Onde ele morava também, né? Com o Marco Flecha Flecha dele testando pra... Pra ir pra guerra ali, né? Pra ir pra guerra Pra ver se é o cara Vai ser o... Vai ser esse filme do... 204 Então vai ter o tempo de ver se é o cinema Estão na expectativa e não custa nada comentem que isso ajuda bastante e não se esqueça de ativar o sininho para o youtube e recomendar os meus vídeos cada vez para mais pessoas isso ajuda bastante aqui a plataforma do canal o canal aqui também então espero que tenha gostado e até o próximo vídeo galera e valeu Tchau